Música E ai galera Vou fazer a demonstração de mais um jutsu ai pra vocês Do Katun Gokariu Mais o Tissu Koyomi Eu acho que é assim que se fala Do Itachi Então vocês façam a instalação ai Adicionando os arquivos Cléu GTA3.mg Tudo que tiver lá vocês adicionam E pra ativar o jutsu Escrevam o nome Itachi Primeiro Então vou escrever aqui T I A C H I Ai ó Trapassa ativada E aparece ai o personagem Itachi Bacaninha ai ó E ele vai ter dois jutsu Que é o Katun E o Tissu Koyomi O Katun pra fazer o Katun Vocês apertem a tecla Tab mais Space Apertem juntos Vou apertar aqui ó O Katun Gokagi no Jutsu Muito bacana Tab mais Space Não repare Esses dois foguinhos Que tá saindo ai atrás dele Porque não vai sair no seu não É porque o meu GTA aqui é modificado Então vai sair esses dois foguinhos mesmo Não reparem nos foguinhos ai Vai sair só o Katun normalmente Porque o meu tá modificado Então sai desse jeito E o segundo É o Tissu Koyomi No Jutsu ai né Então Pra fazer esse Tissu Koyomi no Jutsu ai Vocês apertem a tecla X Mais a tecla U Então vou até posicionar ele aqui ó É muito bacana ai o Tissu Koyomi O áudio é inglês Esse áudio Tissu Koyomi Tá em inglês Nem precisa colocar em português Porque a frase é a mesma Então Tá ai Muito bacana pra quem quiser Agora eu vou Fazer aqui o do áudio em japonês Pera ai Agora eu vou fazer aqui a demonstração Com o áudio em japonês Então vamos fazer tudo de novo aqui ó Escrevam a palavra Itachi Itachi Pra ativar Aparece o personagem Itachi Aí ó Como eu disse Tab mais Space É o Katun E O Tissu Koyomi Com o áudio em japonês aí ó Deixa eu fazer aqui ó X mais 1 Muito bacana ai Ele volta ao normal sozinho Esse mod aqui foi feito ai por J16D Tá assim a referência Tá ai Pra quem quiser É só abaixar ai ó Vamos zoar bastante Beleza E os efeitos Eu adicionei ai também Eu coloquei esses efeitos ai A parte porque não tinha Então eu coloquei os melhores que eu tenho aqui Pra vocês baixarem Beleza galera Então Fui Eu coloquei os outros Eu coloquei os outros Eu estou começando a ficar realmente f***ing mad! Eu estou começando a ficar realmente f***ing mad! Eu estou começando a ficar realmente f***ing mad!